Grilagem à invasão, que muitos deputados aqui fizeram, alguns dos convidados que vão participar dessa CPI também fizeram, e muitos dos financiadores de deputados, que também foram financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro, o fizeram. Ocupação é um instrumento de luta que faz o movimento social que não é para apropriação daquela terra. A partir do momento que se faz uma pressão sobre o Estado brasileiro, se concede a titulação da terra mais pagando indenização. Agora, peraí, a revolta é com o MST que produz arroz orgânico. Agora, com o latifundiário, plantador de arroz, que mantém trabalhadores em situação análoga à escravidão, está falando de bandidos, de terroristas, são esses que devem prestar contas para a sociedade e para a justiça.